Olá pessoal, a gente está de volta para conversar agora sobre o Conselho Nacional de Justiça. Muita atenção aqui, tá certo? O CNJ, ele é citado lá no artigo 92 da Constituição como um dos órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário, é assim que você vai encontrar no enunciado, no caput do artigo 92. Inciso 1º, o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Só essa indicação, ele está no inciso 1A, já te evidencia que o Conselho Nacional de Justiça é fruto de uma emenda à Constituição. Olha, é a emenda de número 45, de dezembro de 2004. Essa emenda, ela ficou popularmente conhecida como a Reforma do Poder Judiciário. Ela mexeu em muita coisa importante dentro do Poder Judiciário. Tirou determinadas competências do Supremo e levou para o STJ, tirou competências do STJ e levou para o Supremo Tribunal Federal, mexeu no recurso extraordinário, tratou da súmula vinculante e criou também, dentre essas várias modificações, o Conselho Nacional de Justiça. Fruto de uma determinada pressão social por um controle externo da atividade do Poder Judiciário. Para quem não lembra da época, vamos contextualizar um pouco mais. Eu estou falando de um período em que o Judiciário, ele foi assolado por uma série de escândalos gravíssimos de envolvimento com o crime organizado, com venda de sentença, com obras superfaturadas. E a sociedade chegou à conclusão de que dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, aquele ao qual ela tinha o menor grau de controle era exatamente o Judiciário. E passou a exigir um controle da atividade do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça é fruto desta iniciativa. É o que foi possível se fazer. Eu digo, é o que foi possível se fazer, porque a pressão era por um controle externo da atividade judiciária. Mas o CNJ não é um órgão externo ao Poder Judiciário. Ele é um órgão do próprio Poder Judiciário. Ele exerce fiscalização? Ele exerce controle sobre a atividade judicial? Sim. Mas nunca esqueça, ele é um órgão do Poder Judiciário. E foi assim, porque os constitucionalistas avaliaram que criar um órgão desvinculado do Judiciário que exercesse sobre ele um controle, significaria ferir a independência e a harmonia entre os poderes, cláusula pétrea desta Constituição. Certo? Portanto, primeira informação importante sobre o Conselho Nacional de Justiça. Ele é fruto da Emenda Constitucional de número 45, a Reforma do Poder Judiciário, de dezembro de 2004. Segunda informação importante, ele foi criado para exercer uma fiscalização, um controle sobre a atividade do Poder Judiciário. Vamos já conversar que tipo de controle é esse. Terceira informação importante, apesar disso, o Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão da estrutura do Poder Judiciário. Qualquer dúvida com relação a isso, ela é retirada quando você lê o artigo 92 da Constituição. Eu posso te dizer uma coisa. Tudo aquilo que a gente viu do Conselho Nacional do Ministério Público, aplica-se em paralelo ao Poder Judiciário com o Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça está para o Poder Judiciário, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós já estudamos aqui no nosso curso, está para o Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que vai exercer uma fiscalização administrativa, financeira e funcional do Poder Judiciário. É como se ele fosse, como se ele fosse, uma imensa corregedoria do Poder Judiciário. E na nossa Constituição, ele ganhou o artigo 103B, 103B de bola. O que nós vamos fazer nesse vídeo, então? Vamos conversar sobre a sua composição e sobre a sua competência. Me acompanhe, então, até aqui, olha lá. Conselho Nacional de Justiça, artigo 103B da Constituição Federal. E vamos tratar, inicialmente, sobre a sua composição. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de dois anos, admitida uma recondução. E agora nós vamos elencar quem são esses 15 membros. Só aqui do enunciado, só aqui deste caput, você já tem informações que são cruciais. Primeira informação fundamental aqui é a quantidade de integrantes do Conselho. Está aqui. O Conselho Nacional de Justiça são 15 membros. Essa é uma informação importante, viu? Já vi questão em prova, que dizia assim, o Conselho Nacional de Justiça, formado por 11 membros, formado por 17, formado por 21, 13, está tudo errado, 15 membros no Conselho Nacional de Justiça. Segunda informação importante, eles não exercem no Conselho Nacional de Justiça um cargo vitalício. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando a gente concluir a conversa sobre o Conselho Nacional de Justiça, nós vamos tratar sobre os princípios constitucionais da magistratura, o artigo 93 da Constituição. E você vai ver ali, naqueles princípios da magistratura, que uma das garantias da magistratura é a vitaliciedade. Não se fala de estabilidade na magistratura, como acontece com os servidores públicos em geral. A gente fala de vitaliciedade, e tem diferença entre uma coisa e outra. Mas os membros do Conselho Nacional de Justiça não são vitalícios. Eles são escolhidos para cumprir um mandato dentro do CNJ. Olha aí no quadro, um mandato limitado a dois anos. Mandato de dois anos. Este mandato de dois anos, ele admite, e essa é a terceira informação importante, ele admite uma recondução. Pronto, está aqui. Essa é a ideia da estrutura do Conselho Nacional de Justiça. Um órgão criado com 15 membros, mandato de dois anos, admitida a recondução para um período seguinte, admitida por mais dois anos. Então, depois de, no máximo, quatro anos, a criatura tem que sair do CNJ para renovar a composição desse Conselho. Bom, Fernando, mas quem são os 15? Vamos aí para o quadro? Olha lá no quadro. Os 15 são, para começo de conversa, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja, não é um membro do Supremo Tribunal Federal, como havia na redação originária, certo? Como havia na redação antiga. Não se trata disso. O presidente do Supremo Tribunal Federal é, automaticamente, presidente também do Conselho Nacional de Justiça. é membro, e eu já estou te adiantando, é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Quem preside o STF tem assento garantido no CNJ. E no CNJ vai cumprir o papel também de presidente daquela corte. Combinados assim? Olha para o quadro. Um ministro Um ministro do STJ do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, não necessariamente, eu estou falando do presidente do STJ. Está aqui, olha. Eu estou falando de um ministro qualquer do STJ desde que ele seja indicado pelo respectivo tribunal. Indicado, portanto, pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem 33 integrantes. Esses 33 integrantes é que vão escolher o representante do STJ dentro do Conselho Nacional de Justiça. E esse cara vai cumprir o papel de corregedor geral de justiça. Ele é o corregedor dentro do CNJ. Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, está certo? Olha para o quadro. Estou falando também de um ministro indicado pelo respectivo tribunal. Um ministro que integre o Tribunal Superior do Trabalho. da mesma forma que acontece com o STJ o Tribunal Superior do Trabalho escolhe um dos seus integrantes para passar a compor também o Conselho Nacional de Justiça. E esse membro do TST ele é escolhido pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. De olho no quadro agora eu estou falando muito cuidado olha de um desembargador. um desembargador de Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça eu estou falando de Tribunal de Justiça dos Estados, né? O que é que é o importante aqui? Esse desembargador de Tribunal de Justiça olha por quem ele é indicado. Ele é indicado pelo Supremo Tribunal Federal. também indicado pelo Supremo Tribunal Federal nós vamos ter um juiz estadual. Então juízes estaduais também compõem o Conselho Nacional de Justiça. Um juiz estadual também compõem o Conselho Nacional de Justiça. Fernando, eu estou vendo aí no inciso quarto e no inciso quinto a Justiça Estadual representada. Um desembargador e um juiz. Ambos da Justiça Estadual. Claro, não necessariamente do mesmo Estado. E em geral eles não são mesmo, viu? Daquele mesmo Estado. Não são do mesmo Estado. Mas indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, os desembargadores federais e os juízes federais também terão assento no Conselho Nacional de Justiça. Só que o nome correto do desembargador federal é esse daqui. Ele na verdade é Juiz Federal de TRF. Um desembargador federal. Juiz Federal de TRF. Só que nesse caso esse juiz de TRF ele é indicado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça que indica também um juiz federal. Então indica um juiz de TRF e um juiz federal. Olha mais, agora nós estamos na Justiça do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho vai indicar um juiz de TRT e vai indicar também um juiz do trabalho. Está aqui, indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Está aqui. Juiz do trabalho e um juiz de Tribunal Regional do Trabalho. E agora a gente sai de dentro da estrutura do Poder Judiciário. Porque agora nós estamos nos membros do Ministério Público. Olho no quadro. Estou falando de um membro do MPU, do Ministério Público da União. Indicado pelo seu chefe, né? Indicado pelo Procurador Geral da República. Repara que o Procurador Geral da República ele vai escolher também um membro do Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual. Agora, dentre os nomes que são indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Que instituição competente é essa? A Procuradoria Geral de Justiça, o MPE, o Ministério Público Estadual, escolhe dentro de seus integrantes alguém que será indicado ao Procurador Geral da República. Dentre os indicados pelas PGJs, o Procurador Geral da República escolhe um membro do Ministério Público Estadual para compor o Conselho Nacional de Justiça. De olho no quadro, nós temos agora a presença dos advogados. Advogados que são indicados pelo Conselho Federal da OAB. Está aqui, olha lá, dois advogados. E, por fim, dois cidadãos. Até que, enfim, né? Dois cidadãos. Indicados, olha aqui, um pela Câmara dos Deputados, outro pelo Senado Federal. Deixa eu criar um outro slide aqui para a gente entender melhor isso daqui, para você não errar nunca mais essa história da composição do Conselho Nacional de Justiça. De olho no quadro aí comigo, por favor. Olha esse organograma que você já conhece. Organograma do Poder Judiciário. Você tem juiz estadual, juiz federal. Aí você tem juiz do trabalho, juiz eleitoral e militar. Tem o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, o STJ, o TST, o TSE, o STM, o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, são 15 membros os do Conselho Nacional de Justiça. Vamos indicar quem são esses 15 membros? Um membro é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí agora você vai para os tribunais superiores, só que você vai eliminar toda a justiça eleitoral, porque ela não está estruturada em carreira. Ninguém faz concurso público, gente, para ser juiz eleitoral. Ninguém por antiguidade ou merecimento é promovido aos TRS, ao TSE. A justiça eleitoral tem uma composição híbrida, ela toma emprestado de outros órgãos do poder judiciário e de fora do poder judiciário os integrantes dos seus órgãos, da sua estrutura. Então está fora da composição do CNJ. assim como também está fora da composição do CNJ a justiça militar. Então olha o que é que sobrou, mais dois integrantes, um que vem do STJ, indicado pelo próprio STJ, um que vem do TST, indicado pelo próprio TST. O Tribunal Superior do Trabalho indica ainda um juiz do TRT ou um desembargador do trabalho e um juiz do trabalho. está aqui, mais dois. O STJ indica ainda um juiz do Tribunal Regional Federal e um juiz federal. E o Supremo Tribunal Federal indica um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz estadual. Olha aqui, dos 15 integrantes do Conselho Nacional de Justiça, nove deles. Portanto, eu estou falando da maioria qualificada dos membros do CNJ. São integrantes de dentro do poder judiciário. De dentro do poder judiciário. E vou mais longe. Eu tenho aqui só nove dos 15. Onde é que estão os outros? Os outros estão aqui no Ministério Público. Ministério Público, você tem Ministério Público da União e tem Ministério Público dos Estados. Um de cada lado. Pronto. Está aqui. Você tem dois que são membros do Ministério Público. Procurador Geral da República é quem vai indicar o membro do Ministério Público da União e é quem vai escolher o membro do Ministério Público dos Estados. Aí você tem advogados. Está aqui. Mais dois advogados. Todos os dois advogados pelo Conselho Federal da OAB. E por fim você tem dois cidadãos. Por que eu estou separando os cidadãos aqui? Esses dois cidadãos. Porque esses nove são membros do Poder Judiciário e esses quatro não são membros do Judiciário. Mas presta bem atenção, eu estou falando de membros do Ministério Público e de advogados. Que nós vimos no começo deste módulo sobre Poder Judiciário que exercem função essencial à Justiça. Veja, eles não são propriamente órgãos do Poder Judiciário. Mas o ofício do Ministério Público, o ofício dos advogados é junto, é necessariamente junto aos órgãos do Poder Judiciário. Eles trabalham com essa estrutura cotidianamente. Completamente de fora dessa estrutura, sem relação nenhuma com o Poder Judiciário para exercer esta fiscalização, você tem apenas esses dois cidadãos. Dois cidadãos. Então, o que eu quero mostrar para você? Aquela ideia inicial de um controle externo da atividade do Poder Judiciário foi completamente frustrada aqui. É controle, é fiscalização, e a meu ver, inclusive, uma surpresa positiva o CNJ. Mas eu não posso nunca dizer que isso é controle externo da atividade do Poder Judiciário. É um controle interno. A maioria qualificada, nove dos quinze membros, isso é inclusive de dentro da estrutura do Poder Judiciário. Os outros quatro, perfazendo um total de treze, embora não sejam órgãos do Judiciário, exercem função essencial à justiça. Vamos entender como é que continua aqui essa regra. olha só, o Conselho, o CNJ, ele será presidido é pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa informação você já sabia, porque assim que nós identificamos a presença do presidente do STF no Conselho, nós dissemos, olha, esse cara é o presidente do CNJ. Nas ausências dele, nos seus impedimentos, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal cumpre às vezes de presidente do CNJ. Combinados assim, vamos pra frente. Os demais membros do Conselho, opa, essa é a informação fundamental. Todos os outros 14, tá certo? Os demais membros do Conselho, eles serão nomeados, é pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Agora, olha o detalhe, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Fernanda, deixa eu ver se eu entendi. Olha, um dos membros do CNJ é um ministro do STJ no Superior Tribunal de Justiça. Então, os 33 indicam um nome, indicam a quem, Fernando? Indicam ao presidente da República. Só que o presidente, antes de fazer a nomeação, pega a indicação que chegou do STJ e manda para o Senado Federal. Aí o Senado, pela maioria absoluta dos seus membros, e portanto, no mínimo, 41 votos, vai aprovar essa indicação. Só quando o Senado aprova a indicação, o presidente da República está liberado para fazer a nomeação. Isso acontece com 14 membros do Conselho Nacional de Justiça. Isso só não acontece com o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem assento garantido no CNJ e tem inclusive um assento privilegiado. Ele é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Fechado, né? Vamos para frente. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Se a turma dormir no ponto e não indicar na forma como o artigo 103B estabeleceu, quem vai fazer a indicação é o Supremo Tribunal Federal. O ministro do STJ exercerá a função de ministro corregedor. Está aqui. O ministro do Superior Tribunal de Justiça cumpre a função de ministro corregedor. Olha aqui mais uma vez, como não tem nada a ver com o controle externo da atividade do Poder Judiciário, certo? O presidente do CNJ é o presidente do Supremo. O corregedor geral é membro do STJ, de um dos tribunais superiores. Está tudo amarrado dentro do Judiciário. O ministro corregedor dentro do CNJ não relata processo nenhum. Ele fica excluído da distribuição de processos, que é para se dedicar exclusivamente à atividade de corregedor. Fernando, e o que o corregedor faz? Olhe aí no quadro. O corregedor recebe as reclamações e denúncias de qualquer interessado. Reclamações e denúncias relativas aos magistrados. Mas não só aos magistrados, também aos serviços judiciários, está certo? Além disso, ele exerce as funções executivas do conselho. Que tipo de função executiva? As inspeções, as correições. Ele pode requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive da justiça estadual ou da justiça do Distrito Federal e territórios. O fundamental aqui para o corregedor é isso que você está vendo no inciso primeiro, receber as reclamações e as denúncias relativas aos magistrados e aos serviços judiciários e exercer inspeção e correição geral. Essa é a função do corregedor. Bom, quem é que oficia junto ao Conselho Nacional de Justiça? Pelo Ministério Público, o Procurador Geral da República. Está aqui, ó. Oficiarão o Procurador Geral da República e pela classe dos advogados o presidente do Conselho Federal da OAB. Presidente do Conselho Federal da OAB. E por fim, para a gente terminar essa composição do CNJ, você está vendo aí que a União vai estabelecer ouvidorias. A União ela criará ouvidorias de justiça. Essas ouvidorias está aqui, é para receber as reclamações e as denúncias contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Também, claro, contra os seus serviços auxiliares. Essas ouvidorias, ó, representam diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Não passas pelas Corregedorias locais, pelas Corregedorias Estaduais, que atuam junto aos Tribunais de Justiça. Está combinado? Bom, aqui nós encerramos a discussão sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça. Mas nós temos o parágrafo quarto que trata da competência deste órgão. Muita atenção aqui, olha, a competência é exercer um controle. Isso aqui você já sabia. E agora o que eu estou mostrando para você é que esse controle ele diz respeito à atuação administrativa e financeira do judiciário e também relativa ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e cabe ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela autonomia do poder judiciário pelo cumprimento do estatuto da magistratura. E olha o detalhe importante podendo expedir atos regulamentares no âmbito da sua competência. Ou então ele pode ainda recomendar providências. Aqui reside uma das primeiras polêmicas sobre o Conselho Nacional de Justiça. foi quando o CNJ aprovou uma resolução contra o nepotismo dentro do poder judiciário. E a confusão foi parar no Supremo querendo saber se o CNJ tinha ou não competência para isso. Olha, como cabe ao CNJ zelar pelo cumprimento da autonomia do judiciário e zelar também pela observância do artigo 37 e o artigo 37 fala de legalidade fala de impessoalidade é óbvio que o CNJ poderia sim expedir esse regulamento. Por que, Fernando? Porque está aqui no inciso primeiro ele pode expedir atos regulamentares para bem fiscalizar para bem controlar para bem estabelecer parâmetros da atuação administrativa financeira e funcional do poder judiciário. Olha mais, zelar pela observância do artigo 37 e isso daqui é que eu quero destacar especialmente com você, ó, apreciar apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade de atos administrativos praticados pela turma do judiciário podendo inclusive desconstituí-los, viu? Desconstituí-los podendo rever, podendo fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Isso sem nenhum prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Não é pouca coisa. Imagina que eu tenho um ato administrativo praticado pelo Tribunal de Justiça de um determinado Estado. Se ele fere a legalidade, o Conselho Nacional Tribunal de Justiça pode rever esse ato, pode desconstituir esse ato, pode fixar prazo para que esse ato seja reexaminado. Isso é uma baita competência. Inciso terceiro, aqui uma obviedade. Receber e conhecer reclamações contra os membros e os órgãos do Poder Judiciário. Inclusive contra os seus serviços auxiliares e etc. Agora, olha o detalhe. Tudo isso sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. O CNJ não acaba com as corrigidorias que existem nos Estados. Mas o CNJ exerce uma competência além das corrigidorias estaduais. A ideia aqui é evitar que a proximidade que o corporativismo das corrigidorias estaduais se sobrepõe ao interesse público da legalidade, da autonomia, da correição funcional do Poder Judiciário. E é por esta razão que, olha que competência importante, o CNJ pode avocar processos que estejam em tramitação nas corrigidorias estaduais. pode avocar processos disciplinares em curso, determinar remoção, disponibilidade, aposentadoria desses membros do Ministério Público. E mais, ele pode inclusive rever de ofício ou mediante provocação os processos que já foram julgados desde que o julgamento tenha acontecido há menos de um ano. Isso não é pouca coisa, né? Se eu identifico nessas inspeções, nessas correições, um crime, olha no quadro, eu posso representar ao Ministério Público no caso de crimes contra a administração pública, no caso de abuso de autoridade, para que o Ministério Público processe, ofereça a denúncia contra esse membro do Poder Judiciário. Ele é julgado no Judiciário, mas o membro do Ministério Público oferece a denúncia. Elabora um relatório sobre as suas atividades, é óbvio, esse relatório semestral, e também um relatório anual sobre o funcionamento do Poder Judiciário, sobre a sua atuação administrativa, financeira e funcional. Gente, esse é o Conselho Nacional de Justiça, que você acaba de perceber, tem uma função semelhante no âmbito do Judiciário, aquela que o Conselho Nacional do Ministério Público exerce no âmbito do Ministério Público. Nosso próximo vídeo vai discutir com você isso daqui, olha, os princípios constitucionais da magistratura, que começam a ser explicitados para você lá no artigo 93 da Constituição. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho